Quando a noite vem e não consigo explicar Alguma coisa me envolve e me domina Eu perco a noção, perco os meus sentidos O da contrabão provo que é proibido E não dá pra evitar, principalmente quando a gente sente que a batida está solta no ar E não dá pra não querer, principalmente quando é envolvente me entrego até pago pra ver Eu não quero mais me deixar levar, quero, quero mais, só não quero parar Eu não quero mais me soltar dançar, quero, quero mais, só não quero parar Hoje eu vou além sem ter que explicar Alguma coisa me envolve e me domina Eu perco a noção, perco os meus sentidos O da contrabão provo que é proibido E não dá pra evitar, principalmente quando a gente sente que a batida está solta no ar E não dá pra não querer, principalmente quando é envolvente me entrego até pago pra ver Eu não quero mais me deixar levar, quero, quero mais, só não quero parar Eu não quero mais me soltar dançar, quero, quero mais, só não quero parar Ao som da meia noite eu vou libertar tudo que eu sou E não pretendo mais parar, esse é o meu lugar Eu não quero mais me deixar levar, quero, quero mais, só não quero parar Eu não quero mais me soltar dançar, quero, quero mais, só não quero parar Eu não quero mais, só não quero parar Eu não quero mais, só não quero parar A CIDADE NO BRASIL